Na próxima legislatura, a Câmara de Vereadores de Farroupilha terá duas mulheres. Uma delas é Maristela Pessinha, tetela do PMDB. Ela chega pela quarta vez à Câmara de Vereadores e pela primeira vez será vereadora de oposição. Com certeza, eu fiquei muito feliz. Te dizia agora há pouco que seria uma surpresa para mim a votação que eu faria nesta campanha, neste processo eleitoral, em razão de que eu não estava mais na secretaria, e certamente, apesar de estarmos na Câmara de Vereadores e até de ter sido presidente no ano que passou, a visibilidade não é a mesma. Mas eu também reconheço que esta votação que eu fiz agora, neste ano, muito tem a ver com o trabalho do passado, quando ainda da Liga Feminina de Combate ao Câncer, na época era chamada assim, na própria Secretaria de Assistência Social, porque o próprio eleitor, quando a gente pediu o voto, se referia a esses casos. Então, além, claro, do trabalho que a gente desenvolveu na Câmara de Vereadores. Também, como quase todos os candidatos, diminuí a votação. Cheguei, fui à quinta colocada do nosso partido, do PMDB, com 732 votos. Mas eu acredito, assim, que isso foi uma vitória bastante grande, em razão dos candidatos, dos nomes dos demais candidatos, nomes muito, muito bons, e também que fizeram uma votação muito boa, votações excelentes, inclusive, que naturalmente acabam entrando na mesma área. A gente acaba se chocando na mesma área, né? Por isso, eu quero agradecer aqui a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, colaboraram para que, mais uma vez, eu possa ser uma representante feminina de todos os farroupilhenses no Poder Legislativo. É uma honra muito grande, é uma responsabilidade maior ainda, e, certamente, nós estaremos lá pela primeira vez como oposição, como vereadora de oposição, o que não, para mim, na minha opinião, eu nunca fui antes, mas não deverá mudar muito, porque eu continuarei tendo a mesma postura, fiscalizando, assim como fiscalizávamos e fiscalizamos ainda a nossa administração, a administração do prefeito Barreta, porque eu acho que esse é um dos papéis fundamentais do vereador. Assim como também estarei levando as demandas do nosso município e todos aqueles que me procurarem, estarei fazendo os encaminhamentos ao nosso futuro prefeito, Clayton Gonçalves, e a toda a sua equipe. Se tu me permite, Fábio, eu gostaria, então, de agradecer a todos os que me apoiaram, agradecer, em especial, a minha família, aos meus amigos que não são cabos eleitorais, e sim amigos que estiveram comigo e estão sempre comigo. Agradecer àqueles que votaram em mim também, e àqueles que torceram pela gente, que a gente sabe que nem todos até gostariam, mas não podem votar na gente. Pedir, assim, a compreensão daqueles que a gente não conseguiu visitar, porque os pedidos de visitas foram muitas e se torna praticamente impossível visitar a todas as pessoas, conversar com todo mundo. E dizer, Fábio, também, que o objetivo foi atingido em parte, porque, naturalmente, a gente fica triste no momento em que, e respeitamos isso, a maior parte dos farroupilhenses optou pela outra proposta, quando nós tínhamos também o nosso prefeito empreendedor do estado do Rio Grande do Sul, um exemplo na educação, na saúde, na habitação, mas respeitamos e queremos desejar aqui um bom governo ao prefeito eleito e toda a sua equipe ao prefeito Clayton Gonçalves. E também, Fábio, que eu considero fundamental, e essa é uma luta bastante grande minha, enquanto vereadora, é parabenizar a todos os candidatos que colocaram o seu nome à disposição, sendo eleitos ou não, independente de partidos. Parabenizar, porque isso demonstra a questão da cidadania, a questão da preocupação com o futuro da nossa cidade, e, em especial, isso demonstra a coragem de colocar o nome à disposição e estar enfrentando, então, todo um processo eleitoral, que a gente sabe que, em especial, desta vez, foi um processo muito difícil, com muito trabalho, e, mesmo assim, a gente conseguiu, então, chegar até a Câmara de Vereadores mais uma vez. Obrigado. 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 Obrigado.